Perto do hotel Fiesta, né, eles entraram dentro do carro. Já chegou o up vermelho e anunciou o assalto bem rápido, né, e eu engatei a marcha ré e foi na hora que ele efetuou o disparo, né. Acertou o parabrisa, pegou os estilhaços no rosto, no braço, baliou o passageiro que estava atrás e aí na hora eu saí dali de imediato e procurei a briga ali no batalhão, na BPRV, né, que tem ali. E aí eu corri lá e eles entraram em contato e eles conseguiram prender eles aqui na altura do, como é que fala, do sudoeste aqui.